Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo super bacana, que é pra aquelas pessoas que não tem muita noção do que comprar, qual maquiagem usar, quais são as coisas essenciais que tem que guardar em uma necessaire. Então hoje o vídeo é pra você, eu trouxe uma necessaire cheia de coisinhas que eu acho que não pode faltar no seu kit de maquiagem. Então se você tiver interessado em saber, é só continuar assistindo. Bom gente, antes de começar eu queria pedir desculpa pela minha voz, que eu tô fanha, eu tô gripada, aí minha voz tá feia, tá falhando, tá bem ruim. Então vamos começar a abrir essa necessaire. A primeira coisa que eu acho muito importante você ter é o hidratante, gente, não dá pra ficar sem o hidratante. Ele que vai servir de primer, ele que vai fazer com que sua pele fique bem mais bonita, mais hidratada, com que ela segure melhor a base, com que ela receba melhor a base, que é a base de deslize, de uma maneira bem melhor. A segunda coisa é a base, que eu acho que é muito importante você ter, gente. Não dá pra ter uma necessaire de maquiagem sem ter a base. Se eu fosse dar uma dica pra vocês de qual base comprar, eu ia dar a dica dessa aqui da Mary Kay. Também tem uma da Maybelline, que é a 24 Hour, eu acho. É uma que fica 24 horas no rosto, é muito boa. E compre uma base de cobertura alta, sim, cobertura alta. O que vai acontecer? Se você for a uma festa, você vai usar a base sozinha, com uma cobertura bem mais alta, com acabamento mais bonito. Mas se você quiser um acabamento mais leve, você pode misturar a base com um pouquinho de hidratante. Pode diluir a base no hidratante e passar no rosto normalmente. A base, gente, pode ser passada com esses três pincéis. O Duo Fiber, o Kabuki e o Língua de Gato. Eu prefiro esse daqui, porque além de ser um trabalho bem mais rápido, ele deixa um acabamento bem melhor, como se sua pele estivesse sendo polida. Esse aqui, você deixa como se fosse uma pintura mesmo. Então, as chances de deixar a marca do pincel é bem maior. O próximo produto é o corretivo. Gente, não dá pra viver sem corretivo. Se fosse pra escolher base ou corretivo, eu com certeza iria escolher o corretivo. Porque esse aqui é o meu melhor amigo, gente. Eu passo na olheira, passo nas manchinhas, passo nas áreas de iluminação. Se você for comprar um corretivo, compre um corretivo que seja meio tom mais claro que seu tom de pele. Porque aí você vai poder tirar as manchas e passar um pó por cima pra mesclar. E você também vai poder iluminar seu rosto. A próxima coisa que você não pode deixar fora da sua necessaire é um pó. Você pode pegar o pó da sua cor ou você pode pegar um pó translúcido. Translúcido. Eu prefiro pegar o pó translúcido. Eu uso esse aqui da Vult. Ele é muito, muito bom. E eu uso o pó translúcido mais pra passar onde eu passei corretivo, pra matificar a minha pele. Pra deixar a pele com acabamento mais aveludado. O pó você normalmente passa com esse pincel que parece um pincel de blush. O próximo produto que não pode faltar no seu necessaire é o blush. Minha dica é você comprar um blush mais rosinha. Igual esse aqui da Dylos, na cor 4 coral. E você também pode ter um blush que seja um pouquinho mais marrom. Que, na verdade, esse aqui que eu tenho, ele não é um blush. Ele é um pó compacto da Mary Kay, na cor bronze 1. Mas dá pra você usar de blush, sim, com certeza. Até pra você fazer um contorno meio de leve, assim, dá pra você fazer. Mesmo ele não sendo um tom tão frio, você pode fazer. Porque vai ficar bom mesmo assim. O pincel que eu uso, o blush, é esse aqui. Ele é bem grandão, bem fofão. Porque daí eu já passo, assim, rapidão. E fica ótimo. Se tiver sobrando um dinheirinho no bolso de vocês, comprem um iluminador. Sério. Eu, por exemplo, não consigo sair de casa sem iluminador. Eu tenho dois iluminadores. Um que é um tom mais prateado, assim, um pouquinho mais leve. E eu também tenho um que é bem forte, que é o da Dylos. Que é esse aqui que eu comprei recentemente. É esse aqui, o meu é na cor 02. Ele é bem dourado, muito lindo, maravilhoso. Eu tô com ele agora, ó. Não sei se dá pra ver muito, mas, assim, eu não saio de casa sem iluminador. Então eu tenho dois. Mas você não precisa ter dois. Você pode também comprar uma paletinha de sombras e usar como iluminador, que tá ótimo. Aí, gente, iluminador, vocês podem passar com esses dois tipos de pincel. O pincel leque, que vai dar um acabamento mais leve. Ou se você quiser um acabamento mais... um pouquinho mais pesado, você compra esse aqui. Que é tipo uma miniatura do pincel de pó. Bom, gente, a pele já está pronta. Agora a gente vai para os olhos. E eu não poderia fazer esse vídeo sem falar dessa paleta, gente. Ela é perfeita, é maravilhosa. Tem todos os tons que você precisa pra fazer um olho neutro, um olho forte, um olho leve. Se você é uma pessoa que não usa muito, muita sombra, que não usa muita maquiagem colorida, essa paleta é pra você, entendeu assim? Ela foi feita pra você. Aqui nessa paleta tem tom pra preencher a sobrancelha, que é esse, esse e esse. Esse aqui é mais pra loiras, tá, gente? Esse aqui é um tom, assim, pra pessoas que tem castanho não muito escuro. E esse aqui é pessoas que tem a sobrancelha um pouco mais escura. Aí tem sombras pra você fazer iluminação. E tem sombras pra você fazer o côncavo. Então é isso, gente. A sobrancelha já tá feita, a sua sombra já está inteiramente feita. E o seu delineador também, porque você pode fazer o delineador com sombra. Eu tenho muita preguiça de fazer delineado, porque às vezes, gente, eu não tenho muita facilidade. Eu não vou mentir pra vocês. Quando eu faço em mim, eu não tenho facilidade. Quando eu faço nos outros, é muito mais fácil. Então, assim, quando eu tô com muita preguiça, eu tô com pressa, ou não quero ficar, sei lá, cinco minutos fazendo um negócio no meu olho, eu pego a sombra preta com o pincel chanfrado. E daí eu consigo fazer rapidinho ali, um delineador super fácil. Agora, gente, os pincéis que eu acho que são importantes você ter na sua necessária, os pincéis de olho. São esses três, os essenciais. Não pode faltar nem um pouco. Um que é esse pincel aqui da Vult. Ele é de esfumar, tá bom? É o número 15. Eu uso em todos os meus vídeos. Um outro pincel seria esse aqui, que é um esfumado bem menorzinho, tá? Que você pode usar pra colocar sombras mais escuras, ou pra você colocar um esfumadinho, assim, na parte de baixo, bem de leve. Esse aqui é o B905 da Macrylan. E também não pode faltar um pincel chanfrado, que é aquele fininho e cortadinho em diagonal, pra você fazer o delineador, pra você fazer a sua sobrancelha, pra você fazer o acabamento dos cílios inferior. O rímel também é muito importante, não pode faltar. Ah, isso aí eu acho que é meio óbvio, né? Então o que eu uso é esse aqui da Maybelline, o Falsies. Batom é uma coisa que todo mundo tem e todo mundo quer ter. Mas se fosse pra dar três cores de batom pra vocês, eu ia falar pra você comprar um vermelho, um nude e um rosa. Porque assim você consegue misturar todos e ter vários tons de batom. Por exemplo, se você quer um batom vermelho, você passa só o vermelho. Se você quiser um batom mais coral, você mistura o vermelho e o nude. Se você quiser um rosinha claro, você mistura o rosa escuro com o nude. Esse primeiro aqui é da Yes Cosmetics, a cor dele é Carmin, ele é um vermelho muito bonito. O próximo é esse aqui da Kindis Berinice, na cor Nudita. Ele é um nude bem apagado, quando você passa só ele na boca, parece que você tá sem boca. Porque ele é muito apagadinho mesmo, mas eu gosto muito dele pra misturar, tanto que ele tá quase acabando já. O próximo é esse aqui da Fenza, na cor 02. Ele é um rosa metalizado, muito bonito, inclusive é o que eu estou usando agora. Esse é o vídeo com todas as coisas que eu acho essenciais na maquiagem. Claro, gente, se você tiver um dinheirinho sobrando, compra um pincelzinho a mais, compra um batom a mais, compra um blush a mais, entendeu? Você vai adquirindo as coisas com o tempo. Você não precisa comprar tudo de uma vez. Você pode comprar o essencial e depois ir só acrescentando. Me siga nas redes sociais. Meu Facebook é Julia Klaroski Makeup. Meu Instagram é Julia Klaroski Underline Makeup. Meu Snapchat é Julia Klaroski. Eu espero vocês em todas as redes e eu espero muito que vocês vão lá e me sigam. E é isso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos também. Assim todas as pessoas vão saber quais são as coisas essenciais pra pôr uma necessária de maquiagem. E também pra me ajudar na divulgação do vídeo, que eu adoro quando vocês me ajudam, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!